Obrigado, PP, vereador Bortola. Aqui na lista estou com o Bortola primeiro. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Bom dia a todos os presentes também. Bom dia aos que nos assistem pelo canal 16 da TV Câmara e também pelas redes sociais. Escutei a fala dos nobres vereadores e refleti bastante para fazer essa minha fala e concordo com as falas do vereador Fantinel. Tenho um posicionamento de direita, sou Bolsonaro, todos sabem, gosto de marcar essa posição. Continuarei sendo de direita, também vereador Fantinel, na mesma linha de pensamento e atuação do senhor. e também pego um pouco das falas do vereador Fiúza, onde é muito importante que nessa, digamos assim, disputa saudável interna, nós temos à frente duas mulheres. Isso é muito importante. Conversando até anteriormente aqui nos bastidores com uma servidora da casa, e ela me relatava, anos e anos atrás, onde que tinha uma rixa muito grande, e eu frequentava, quando adolescente, essa casa aqui, nas quartas-feiras, quando a sessão era de tardezinha, e tinha uma rixa muito grande entre a vereadora Geni Petef e a vereadora Ana Corso. Era muito grande. Mas por que eu trago esse exemplo? Porque, e desculpem, esse tipo de expressão assim, mais chula, mas se carnhavam aqui dentro, se carnhavam no discurso, na ideologia, no debate ideológico. E eu acho que nós temos que manter exatamente isso. Nós temos que manter esse debate, vamos chamar assim de rixa, na parte ideológica. Porque, quando a gente começa a pessoalizar, e essa é a parte que me preocupa bastante, acaba sendo um perigo, como a vereadora Marisol falou. E por que eu digo isso? E aqui, já falando para as duas candidatas, e vou primeiramente falar para a vereadora Denise Pessoa, que o pessoalizar é ruim, como foi feito comigo no início desse ano, referente à minha arma de fogo, que a senhora fez, e representou nominalmente, no nome da senhora, na Polícia Federal. E eu não acho isso legal. Eu acho que o regramento interno da casa tem que ser seguido. Respeitei o regramento interno, no momento que fui avisado pela presidência dessa casa. Mas o pessoalizar ali fora não é bom, não é legal. Então, essa é a mensagem que eu quero dizer e deixar. Vereadora Gladys, a senhora, independente do resultado, minha presidente, fico muito feliz que a senhora tenha votado seu nome, muito feliz. Temos que marcar posição. É uma democracia, nós lutamos por isso, independente dos lados, faz parte. queremos que, no ano de 2022, transcorra tudo dentro da normalidade, que as pautas, vai ser meio redundante agora, que as pautas sejam pautadas nessa casa, que deem a celeridade necessária para que o Executivo consiga implementar todas as melhorias, e não pensando no Executivo como prefeito Adiló, ou pensando em nós como vereadores, mas sim pensando na população caxiense. É isso que a gente pede. Peço uma parte, vereador. Só parte, vereador Fantinel, de imediato. Vereador Bortola, o senhor sabe muito bem que... Peço uma parte, vereador. ...que eu lhe admiro muito, admiro muito o seu trabalho na área da segurança, que é muito bem feito. Aliás, aqui eu sempre parabenizei cada vereador no seu setor. Você faz um bom trabalho, merece ser parabenizado, e o senhor trabalha bem. Eu queria também me estender ao pessoal que está aqui na casa hoje, no plenário. Eu queria agradecer os participantes que apoiam a vereadora Gladys, e queria agradecer também os participantes que não apoiam. Por quê? Porque isso significa democracia. isso significa que devemos ouvir os diferentes, mas não significa que devemos nos unir a eles. Devemos dar o espaço para todos de forma igual. Essa é a democracia. Todos têm que ter direito de dizer o que pensam, mas nem sempre o que diz é a verdade. verdade. Então, eu quero dizer, vereador Bortola, que volto a dizer e digo como pessoa, como pai de família e como vereador, representando aqueles que aqui me colocaram, sem querer desmerecer ninguém e sem querer ofender ninguém. Mas, na minha concepção, volto a dizer o que eu disse quando estive na tribuna. O meu pai me ensinou que existe o certo e o errado, e não existe meio. E é esse o caminho que eu sigo. Não estou dizendo que o PT é errado, não é isso. Eu estou dizendo que tem a direita e tem a esquerda. E a democracia nos permite que escolhemos o lado que queremos estar e que sejamos felizes, como diz o ditado, mas que não tentemos em momento algum sequer embrulhar a sociedade usando palavras que não expressam a vontade popular. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Funtinal. Só parte, vereador, professor. Obrigado. Obrigado, vereador Bortola, pela parte. Só gostaria, vereador Bortola, muito obrigado, a te agradecer, sabe que eu aqui dentro sempre respeitei todos os colegas vereadores e vou respeitar sempre. Então, o meu caráter, eu gostaria de dizer aqui, deixar claro, que jamais será ofendido ou colocado em xeque nesta casa. Esta cadeira que eu ocupo hoje, eu gostaria aqui de dizer que me honra muito porque meu pai sentou aqui. Meu pai sentou nesta cadeira e sempre cumpriu e foi honesto e jamais aqui nesta casa tem sequer um quê para dizer dele. E hoje eu estou tentando mais uma vez representar aqui a minha família, as pessoas do meu bairro e eu sei o que é pisar no bairro para estar aqui. Eu sei o que é visitar casa a casa para estar aqui. E nada vai me manchar porque eu não vou desistir independente do meu voto. E a vereadora Denise sabe disso, porque eu fui sempre claro com ela e claro com todas as pessoas que estão aqui dentro desta casa. O meia ideologia antipetista ela continua igual, nada muda. Nada muda. Porque o meu caráter nunca vai mudar. Agora vou respeitar sim a questão da proporcionalidade porque entendo assim. E foi respeitada pelo meu pai que graças a Deus além de ser um ótimo vereador foi um dos melhores coordenadores distrital que teve no município pela palavra do vereador o ex que conhece ele há muitos anos. Vou honrar e conheço a cada bairro e sei respeitar como sei respeitar a entidade que o senhor representa lá na brigada com muito orgulho e falo a todo momento para cada brigadiano que eu encontro e tenho amizade que o senhor é um excelente vereador para essa categoria. Como respeito o vereador marcou nas redes sociais mas eu não tenho rede social. Eu tenho trabalho. Eu tenho a pisar no chão dos bairros de cada dia que represento e tento da melhor forma possível representar principalmente onde eu vivo há 41 anos. E isso não vai apagar. Não vai apagar quando com 7 anos de idade eu puxava um carrinho de mão para fazer uma quadra de futebol numa escola que eu estudei por 8 anos. E só estou aqui pelo reconhecimento da minha comunidade graças a Deus. Então deixar claro vereador que vou respeitar todos os vereadores desta casa igual. Muito obrigado pela parte que o senhor me deu o senhor sabe o que eu lhe respeito e a minha amizade para o senhor e vai continuar com todos os vereadores desta casa porque eu jamais vou mudar. Obrigado. Obrigado vereador Bresset. E de coração mesmo só espero que o ano que vem essa casa um ano importante um ano de 200 anos de independência do nosso país um ano de festa da uva onde que o nosso prefeito municipal juntamente com a presidência da festa da uva e a presidência dessa casa vai receber nosso presidente Jair Messias Bolsonaro e que a gente o receba muito bem por essa casa e que se tiver que dar algum prêmio que nós demos um prêmio por essa casa e a mesa que tiver independente de qual seja se não concordar com isso não tem problema eu pago do meu bolso obrigado presidente em declaração de líder a banca